Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Lini Cruz. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje, pessoal, eu tô trazendo uma propaganda de uma aulinha que eu tô vendendo pra vocês, pra quem tiver interesse em adquirir, que é a aula desse cachorrinho de pelúcia. Olha que coisa mais linda! Ele para de pé, ele para em pé, tá? E é um cachorrinho bem fofinho, uma aula bem gostosa de fazer. Tenho certeza que vocês vão adorar fazer esse cachorrinho. E tá aí no valor de 20 reais, tá, pessoal? Mas pra você que é inscrito aqui no canal, você consegue levar no valor promocional essa aulinha pelo preço de 15 reais, tá bom? Então, é 5 reais de desconto, é bem legal. Eu vou tá fazendo a entrega dessa aula rápido, bem rápida a entrega da aula. E aí, quem tiver interesse, pessoal, em tá adquirindo essa aulinha, quanto as outras, eu tenho máquina de costura, tenho boneca, tenho Emília, tenho LOL, tenho bastante aulinha legal, tá? Então, pra quem quiser tá conhecendo as minhas aulinhas e pra quem quiser tá adquirindo a aula desse cachorrinho, basta você me chamar lá no WhatsApp, que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, você pode me chamar, dar o teu nome, da onde você vem, da cidade que você mora e o que que você deseja, se você quer um vídeo, o que que, sabe? Pra gente conseguir agilizar, pra mim conseguir agilizar pra atender vocês. O pagamento, pessoal, é via depósito. A minha conta é na caixa, então pode ser depositado na lotérica e eu também aceito cartão via PayPal, tá bom? Bem tranquilo, então, dá pra tá pagando no cartão também, não tem problema, tá bom? Comprando quatro aulas das minhas que eu vendo, você ainda ganha 10% de desconto. Então, esse cachorrinho tá lindo, tenho certeza que vocês que fizerem vão amar, não é difícil ele dar, ele é sim um pouco trabalhoso no pescoço, nas perninhas, mas é bem legal de fazer, eu amei fazer e tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer também, tá? Coloquei um chocalho aqui, ó, pessoal, pra fazer o barulhinho que deu um charme aqui no pescocinho, que eu achei que ficou incrível, tá bom? Então, espero vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem das minhas aulas, basta você estarem me procurando lá no atos que vai tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, espero vocês pra fazer a aquisição dessa linda aulinha. Tchau, tchau!